E olha só, gente, nem igreja os ladrões estão perdoando em Três Lagoas. Uma igreja evangélica aqui de Três Lagoas teve um prejuízo de 60 mil reais após ser arrombada, gente. Vários produtos foram furtados desta igreja. O repórter Sidney Cardoso tem as informações pra gente. Infelizmente, Três Lagoas registrou mais um caso de furto. E dessa vez, o alvo foi uma igreja evangélica, a Igreja Batista Nova Aliança, que fica aqui no bairro Vila Nova. Estou aqui com o apóstolo Ivanildo, que vai falar como esse fato aconteceu. Apóstolo, como ocorreu esse momento aí do furto? Olha, nós estamos aqui numa semana de oração. Ontem tivemos o nosso culto normalmente, né, sempre terminando aí pelas oito e meia da noite. O pessoal da organização também decidiu organizar a igreja, já deixar tudo, como eles sempre estão lavando a igreja, acabou que saindo aqui quase uma e meia da manhã. E hoje de manhã, quando um dos pastores chegou ao templo, percebeu que a porta só estava encostada. E não percebeu os cadeados, as trancas não estavam. E à medida que eles foram adentrando ao templo, eles foram percebendo que alguém tinha evadido o templo, né. E aí até que começaram a observar e perceberam que nós fomos roubados, né, nesta noite. O que se sabe, o que já foi levado aqui? Olha, foram aparelhados de som, enfim, eles deixaram só as caixas, porque as caixas ficam difíceis de acesso, né, que estão no alto. Mas levaram mesa de som, microfones, equalizadores, enfim, eu não tenho muito domínio do nome desses aparelhos, mas levaram todos os aparelhos, inclusive o pessoal imagina que tenha levado numa caminhonete, em algum carro assim, de utilitário, porque não caberia nem num carro normal para poder levar, né, num porta-mala. Mas levaram toda a questão de som, entraram também para tentar roubar cofre, essas coisas, arrombaram o cofre também, né, que tem algumas coisas de valores que são guardadas de microfones, enfim, que são coisas de valores mais elevados e ficaram bem à vontade. Eu acredito que eles passaram quase que duas, três horas ou mais, né, para poder levar o que levou. Já foi registrado o boletim de ocorrência? A polícia já se fez presente aqui? Não, sim, nós fomos muito bem atendidos pela polícia civil, que já, assim que fizemos o contato, já vieram de imediato, né, veio a perícia, já estão tomando as imagens, né, das vizinhanças aqui. E eu acredito que muito em breve eles vão chegar, vão elucidar esse caso, né, eles têm muitas informações, têm muitas evidências e, inclusive, né, os vídeos, né, da vizinhança, aqui, né, o pessoal da escola, aqui da rua, né, dos nossos vizinhos, e eles estão usando essas imagens para poder chegar até o pessoal que adentrou, né, para furtar o templo nessa madrugada. Essa é a primeira vez que acontece um caso desse aqui na igreja? Dessa natureza, sim. Quando nós temos aqui os anexos, né, sempre já roubaram lá o padrão, que isso é meio que normal, que em Três Lagoas, né, o pessoal rouba o padrão elétrico, né, eles vão ali e tiram os fios, até que a gente tomou providência, melhorou a segurança lá, e agora eles não conseguem mais roubar lá. Então, nessa natureza, assim, de entrar aqui dentro, de pegar a aparelhagem, né, foi a primeira vez, e a gente, quem está assistindo agora, se souber alguma evidência, pode nos procurar, né, a gente vai manter o sigilo, entendeu, das informações, da identidade das pessoas, se alguém souber de alguma informação, a Polícia Civil pede para que as pessoas possam manifestar, e com certeza a gente vai manter a identidade em segredo, né, de alguém que souber de alguma situação, que possa levar as pessoas que cometeram esse delito. E agora, quais medidas a igreja vai tomar aí para tentar evitar que isso aconteça novamente? É, vamos melhorar a segurança, né, tem que melhorar as trancas, enfim, não tem que melhorar, né, a gente está procurando, já tomando todas as providências de melhorias, né, e a gente tem as câmeras também, né, vamos aumentar, né, as câmeras de segurança, enfim, a gente vai melhorar a segurança, com certeza, para a gente poder evitar, uma vez que, né, é difícil você prever, né, o ladrão, ele tem todo o tempo, ele tem, né, todas as estratégias, né, sabe como fazer, infelizmente, mas a gente precisa dificultar o máximo e nós vamos dificultar mais ainda. Tá bom, ok, obrigado, apóstolo. É isso, infelizmente, mais um caso de furto em Três Lagoas. Volto com vocês aos estúdios.